Viver mais e melhor, ser o seu bem maior Até você saber viver com tudo é ver Há três métodos básicos para parar de fumar O primeiro é o adiamento A ideia desse método é diminuir gradativamente o vício do cigarro Adiando o início da primeira tragada ao dia em uma hora por dia Assim, se você costuma fumar o seu primeiro cigarro do dia às seis da manhã No outro dia vai se controlar por uma hora e iniciar às sete horas No próximo dia às oito horas e assim por diante Até conseguir ficar o dia inteiro sem fumar e largar de vez Falando assim, parece fácil Mas na prática podem existir formas de se autoboicotar Como pensar que por ter adiado bastante tempo o primeiro cigarro que fumou no dia Você se acha no direito de fumar mais no período que está fumando Isso não pode acontecer Outra forma de se sabotar é pensar no momento em que está desesperado E faltam mais duas horas para poder fumar o primeiro cigarro, por exemplo Ah, eu fumo duas horas antes e depois continuo como estava fazendo Também não pode Você tem que se conscientizar de que quando se propõe a um método Tem que seguir a risca para que ele seja eficaz Se não, irá se tornar em mais uma tentativa frustrada Que aumentará a sua insegurança e a sensação de incapacidade de alcançar o seu objetivo Outro método é a diminuição Esse método consiste em diminuir gradativamente o número de cigarros que você fuma Assim, se você costuma fumar 20 cigarros por dia, por exemplo Ao se procurar largar o vício, você passará a diminuir 1 cigarro por dia Ou seja, no segundo dia terá 19 cigarros para fumar No outro 18 e assim por diante Quando começar, distribua o número de cigarros que você poderá fumar nos dias subsequentes Em caixas ou em recipientes alinhados Assim, antes de iniciar o processo, você terá uma visão geral Que ao chegar ao fim, estará livre desse veneno à sua saúde Veja as sequências de cigarros diminuindo E sinta prazer à medida que seus olhos percorrem o conjunto todo até o final Em que você estará livre e a caminho de uma vida menos intoxicada Se ao visualizar essa imagem dos cigarros diminuindo ao longo dos dias Causarem em você uma sensação de medo É hora de refletir o porquê dessa sensação Por que você imagina que parar de fumar poderia ser ruim pra você? Reflita bem sobre isso e contrabalance com os reais benefícios que você conseguirá Ao atingir o seu objetivo É importante saber que esses dois métodos requerem consciência profunda Disciplina e muita força de vontade Pra dar certo, eu preciso seguir seriamente as regras Tem que ter data de começo e data de fim E saiba que não adianta apenas diminuir o consumo ou mudar de uma marca mais light Mesmo o consumo mais baixo de número de cigarros por dia Não irá impedir o surgimento de doenças Outro método que se mostra mais eficaz que os anteriores É o método da parada abrupta É aquele em que você diz pra você mesmo Este é o meu último cigarro Esta frase é poderosa e deve ser dita do fundo de sua alma Com aquela crença convicta, forte Que você deve tomar conscientemente E que deixará blindado contra qualquer motivação diferente ao seu redor E que deixará blindado contra qualquer motivação diferente ao seu redor